Com licença, minha senhora. Sim, por não, seu Zé. Minha senhora, é o seguinte, é que eu tô procurando o terreiro do pai Badu. A senhora conhece? Não, meu senhor, já moro aqui há mais de 30 anos, viu? Nunca vem essas conversas de macumbê por aqui, não. Não, minha senhora, não me disseram que tem aqui, rapaz. Ele dá conselho, ele orienta, bota carta, ele abre os caminhos da gente. E como tá começando em 2014, assim, né, eu queria saber como é que vai ser meu futuro. Eu não sei dessas coisas, mas aqui em casa tem um menino que eu tenho certeza que ele sabe. Ô, minha senhora, pô, chama esse menino. É meu neto, só um minuto. WhatsApp! Ô, WhatsApp! Vem aqui, menino, tem um homem querendo informação. Vem cá, vem cá, minha senhora, vem cá, vem cá. A senhora chamou seu neto de WhatsApp. Foi, por quê? Não pode, não? Ô, rapaz, mas por que a senhora não chamou o bichinho pelo nome? E o nome dele não é esse, homem? Não, 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 minha senhora, não, peraí. A senhora só pode estar frescando, não tá? Não, tô não, menino. É o WhatsApp de Oliveira Silva. Agora, por mim, eu tinha botado outro. Ah, sim. Qual outro nome que a senhora ia batizar ele? Se esse menino fosse meu, eu tinha botado de Orkut Oliveira da Silva. Ô, nome lindo. Mas a minha filha disse que era um nome ultrapassado. Aí preferia o WhatsApp. Tudo bem, minha senhora. Eu sei que esse negócio de WhatsApp tá na moda, mas por que esse nome WhatsApp? Não, é porque ela conheceu um rapaz aí nesse bate-papo pro celular. Aí era mensagem pra lá, mensagem pra cá. Aí marcaram o encontro. Aí tá aí, ó, o aplicativo que baixou aqui. E aí E aí E aí